A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, nº 820, e deixe a sua casa mais segura. O Sindicato dos Municipários de Tapes lançou nesta semana o edital para eleições da nova diretoria da entidade. O prazo para inscrição das novas chapas é até o dia 23 de dezembro, sendo que a homologação das candidaturas deverá ser feita pela Comissão Eleitoral até às 17 horas desse mesmo dia. A eleição deve ocorrer no dia 13 de janeiro, sexta-feira, das 9 da manhã até às 16 horas, com a urna disponível aos servidores filiados ao sindicato na sede da entidade, na Rua Coronel Pacheco, nº 160. O edital completo para as eleições está disponível na sede do sindicato.